Doutora Adileia que é advogada e o nosso estudante de serviço social E a gente está vindo hoje na sede da comissão estadual Saindo agora lá, levando um tempinho lá do garrafamento Lá do Rio? Do Rio, até mostrei a foto agora de Adileia lá fazendo pose Nossa doutora é muito tarefa Nossa doutora Adileia? Doutora Adileia, nossa advogada, que está acompanhando E a gente lá também é centro de referência, parceiro da SDH E a interessante é o seguinte O seu livro chegou através da peça desse povo aqui É, não, uma coisa leva a outra E a gente está hoje, eu quero dividir isso aqui Porque é o seguinte, na verdade conheceu o Gilnei Viano no ano passado Ela sabe quem é, que é o condenador da Memória e Verdade Nacional Em Minas Gerais, o pessoal também do SDH estava lá E ele fez uma provocação, posição da bachada Tem uma história de resistência lá, do bispo Dom Adriano Hipólito Gente que se escondeu lá dentro da igreja Com certeza deve ter passado, esparrado histórias de pessoas que foram acolhidas pela igreja católica lá Foi uma das principais instituições que apoiaram E aí eu vim, sabia da Casa da Morte, mas não era aprofundado Esse é tema muito recente, muito por conta da campanha dos colegas que estão fazendo E aí puxou o interesse disso Aí veio o livro, aí eu fui pesquisando na internet e achei o seu livro Na internet, falando sobre o livro E aí que ela estourava, vou comprar, vou achar E você acaba meio, a vida que eu comprei agora Acaba a vida meio passando Mas vê como é que uma coisa leva a outra Da iniciativa lá Da dramaturgia deles Da nossa função aqui, militante e profissional De estar promovendo a Canção da Memória e Verdade A gente está vindo hoje aqui Participar dessa exposição E a gente agora vai organizar na Baixada Fluminense Um comitê de Memória e Verdade Com os 13 municípios Tentando contemplar os 13 municípios Com o Vê Sabes Surge lá Já estamos nesse movimento desde o final do ano passado E vamos fazer uma ação lá Para além do tradicional Que levantar as histórias, sistematizar A gente vai promover muito para fora Pouco inspirado também na experiência de vocês Além do cinema, que nós já fizemos juntos também aqui A gente vai fazer circuitos de debate Que é um trabalho tradicional A gente chama de debatequim Que é um botequim da Poucausa Com músicas de resistência à ditadura Fazer um rock com calça Num projeto que a gente tem Com a temática Senão a gente não chega Que todos nós aqui, de alguma maneira Convergimos, temos um entendimento E vamos ter uma discussão Nivelada de alguma forma Mas a grande maioria que hoje Está em rede social Promovendo a volta de uma radicalização Mais à direita Não tem entendimento da tragédia que foi isso Ontem estava em juiz de fora Eu, Adileia, Pedro, pessoal Cujudei Quando o rapaz mesmo, o Pimenta O Gabriel Pimenta Que foi morto no Araguaia Que era um cidadão de juiz de fora E eu vi o irmão dele falando, chorando Foi 31 anos depois E a gente trabalha muito lá na Baixada Como vítima de chacina Vítima de violência E eu estive hoje com a Beth Na Viaxu Na caminhada da Candelária de manhã Perdeu os dois fismosos Para os policiais De uma maneira absurda A dor é a mesma As histórias que eu tenho escutado De algumas pessoas que perderam Familiares no período da ditadura E dos familiares que eu hoje lido Da chacina da Baixada Da chacina da Viaxu E o Sampa O caso agora do Wellington O velho do Carioca Entre todos os tantos Da chatuba que a gente está acompanhando Que a doutora de Leia, por exemplo, está lá Cuidando a questão jurídica O nosso psicólogo está cuidando A história é muito parecida O clima, a situação é muito parecida É uma ditadura continuada Nessa questão do desrespeito à vida Da desconsideração ao próximo Da criminalização Por que a chatuba está a ver? A chatuba não foram policiais A primeira chatuba Que não foram policiais Mas a polícia entrou Com uma brutalidade lá Que foi... Eu tive que entrar com o colete Da imprensa lá no território Para denunciar a polícia Porque descriminalizaram Toda a população Entendeu? E aí o Judei falou Eu lembrei que o Judei tinha falado antes Mesmo no modo operativo Eles pegavam o subversivo Na comunidade Eles criminalizavam todos Então esse processo Que a gente está fazendo hoje aqui A gente pede também Permissão para estar replicando Vamos convidá-la Depois para um debate Lá para a gente estar promovendo isso Dia 16, inclusive Está marcado, hein? Dia 16 de agosto Vai lançar a comissão A gente vai ver o local Ainda provavelmente Na UAB de Nova Iguaçu Então esse assim Não é em vão E aí hoje As redes sociais A internet Quando bem utilizada É um instrumento fantástico Que é da época do Fazzini Quem é da época do Fazzini Eu que na década de 80 Quando entendi que era ditadura Lá com a minha adolescência Ia tirar cópia de Xerox Fazendo Fazzini Hoje a gente pegar aqui E replicar aqui Eu estou tirando foto sua E dizendo que a gente hoje Está aqui Sexta-feira à noite Fazendo essa discussão É um impacto fantástico Ah, mas foi com cinco Pô, mas são cinco Três Que o vídeo que eles Que modelam Com a internet Eu sei quantas pessoas já viram Então, nada é em vão Eu tenho essa convicção Se tiver uma pessoa Para ouvir Esta uma pessoa É uma multidão Tem essa força Parabéns para vocês Que bom Que vocês estão se organizando Fico muito feliz De poder contribuir De qualquer forma Estarei Aceitarei todos os convites Estou muito feliz O melhor teatro A gente se organiza E acho como você Que a criminalização da pobreza Que hoje é uma evidência No Brasil Em todo o Brasil Não só no Rio de Janeiro É a reprodução De uma criminalização De uma prática Da ditadura Que era o que a gente Estava falando aqui Quer dizer A forma As práticas Estão aí Não foram desmanteladas Os recursos São os mesmos E tem gente que diz assim Ah Tem uma nova geração De oficiais Já Os oficiais Os militares Que atuaram na ditadura Esses Ou já morreram Ou estão de pijama Em casa Balela Eles estão aí Continuam atuando Como sempre atuaram Plantestinamente Continuam fazendo Terror clandestino E estão Formando nos quartéis Seus Reproduzindo A mesma ideologia A mesma cultura Nos quartéis É mentira E essa volta Da ditadura Você vê isso mesmo Tem uma geração aí Que precisa Vem a ver essa história No ano passado Por ocasião Da abertura De uma exposição Dos quadros Da tortura Do Instituto Do Tito Trouxe a exposição De uns quadros Que Pintados De torturas Que foram expostos Aqui embaixo Antes Da abertura Da exposição O administrador Do palácio Recebeu uma ligação Do exército Do quartel Daqui Pedindo Para eles verem Antes A exposição Ele falou não 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 pode Vai ser aberto E ao público E se vocês quiserem Vocês vão Então quando estiver aberto Eu acho que essa casa Aqui em Petrópolis Ela tem Até porque Petrópolis Tem Uma Uma Simbologia É Que atravessa A fundação Da nação brasileira Por conta de ser Uma cidade imperial De ter a história De Dom Pedro Dom João Para o bem e para o mal Petrópolis é uma cidade Que você O Brasil inteiro Já ouviu falar Na cidade de Petrópolis Porque essa história Foi contada Porque a história Dos que venceram Ela é sempre contada Então ela está lá contada A história de Petrópolis A história Do que tem dependência Aquelas coisas todas Aquela história Como a gente ouviu E aprendeu No primário Eu acho que Petrópolis Tem a força A casa da morte De representar Um 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 símbolo nacional Contra a tortura É Eu acho que Que a casa da morte Não é Uma casa O centro De memória É Aqui Da casa da morte De Petrópolis Ele é um centro Que tem Força federal Não Não é Nós não estamos falando De um lugarzinho Ali na região serrana Sabe Não é disso Que nós estamos falando Então eu acho que Você Em Nova Iguaçu Na Baixada Sublimense A comissão estatual No Rio de Janeiro E no Brasil inteiro Eu acho que Essa é uma luta Que pode Ganhar Uma expressão Uma repercussão Nacional Deve ganhar Tem que se trabalhar Para isso Tem que se trabalhar Numa comunicação Forte Para isso E acho que São Paulo Conseguiu São Paulo Tem uma grande Vitória Lá Com 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 O DOPS Então Eu acho que Junto E acho que Quando a gente está falando De direitos humanos A gente está falando De direitos humanos Amplamente Dessas chacinas Todas O Baixada Fluminense Tem que ter Uma voz muito importante Muito Muito bom Você estaria aqui Os desaparecimentos Por exemplo A gente teve um caso Doã No retrasado E agora a vacina A vacina Citei Você já tinha jogado? Já tinha jogado Desculpa A gente está sempre bem nada A gente foi a comer Desculpa Não tem que não ter comecei Nós demoramos também Atrasamos Então assim Mas esse movimento Por exemplo A gente Os movimentos Com os recentes direitos Humanos inclusive Eles meio que Desqualificavam Aspas Essa discussão Da de memória Verdade Porque Para a gente Por exemplo A gente aqui Lá na Baixada Me diz O que se termina Sim Mas o modo operante O desaparecimento forçado O alto de resistência As torturas Das distritais O modo operante É o mesmo Isso É uma coisa Que não foi A gente não discutir Essas questões todas A gente Para exemplo A gente barra Uma situação Pedro Toma uma brincadinha Uma situação É uma situação Obrigado.